Galera, tô aqui no início do vídeo pra passar um super desafio pra vocês. Eu quero ver quem vai conseguir deixar o like e se inscrever no canal em 3 segundos. Quem conseguir fazer isso vai tirar 10 em todas as provas da escola esse ano. Mas aí, vocês vão conseguir? Ó, eu vou contar. 1, 2, 3 e agora deixa nos comentários se você conseguiu. Vai, vovó, pode contar de novo que eu vou esconder de novo, pode contar. Ai, tá bom, uou. Eita, calaca, pessoal, tem que esconder um lugarzinho bem bom pra não me encontrar. Porque se ela não me encontrar, eu vou conseguir fugir daqui. A vovó Glenny é muito difícil de ver na ela. Ai, eu vou ficar bem aqui. Pode ir. Lá vou eu, bem. Eita, calaca, eu tô mais de medo, pessoal. Escondi aqui, eu escondi aqui, não pode falar. Segura a expressão. Eita, calaca, calaca. Eita, calaca, calaca. Ela não tá aqui. Eita, pessoal, será que ela vai me achar? Toma que ela não me ache, toma que ela não me ache. Tá aqui. Deixa eu ver aqui. Acho que eu vou fazer. Acho que eu vou... Ai, ela me viu, pessoal, ela me viu. Ai, calaca, 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 calaca. Ai, calaca, 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 calaca. Psi, 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 psi. Ela tá no banheiro, eu escutei, eu escutei. Eita, calaca, pela... Eu tô no quarto. Passar, 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 passar aqui, passar aqui. Eita, agora pessoal, do pé da porta, do pé da porta. Eu vou fuzir, vou fuzir, vou fuzir. Ai, calaca, calaca. Não, não. Não, não, não. Não, não. Você não tá dizendo eu fuzir. Eu quero sair pra rua pra brincar com os amiguinhos, vovô! Não! Ai, credo! Minha vó é o moço, não! Vai, vovó, conta de novo, então, que eu vou esconder de novo! Tá bom! Eita calhaca, vai... Isole uma! Eu já sei, já sei, já sei, já sei! Isole duas! Isole três! Eita, eita, eita! Isole quatro! Pode ir! Tu esconde debaixo do amário, pessoal! Tu esconde debaixo do amário! Ela não vai esconder que eu tô aqui! Ai, caraca! Ela não tá aqui debaixo do urso! Ai, ai! Tomara que não dê ruim! Debaixo do piano também, não! Ela foi do piano! O piano tá lá embaixo, pessoal! Então, ela tá lá embaixo ainda! Nem na cozinha! Tomara que ela suba aqui! Se ela subir, eu vou conseguir fugir! Se ela conseguir subir aqui! Se ela conseguir subir aqui! Não tem nada! Ai, ela tá no banheiro! Ela tá no banheiro! Deixa eu ver! Na banheira não tem nada! Eu tô no amário do quarto! Vai ganhar ela, pessoal! Vai ganhar ela, pessoal! Vou ganhar ela, pessoal! Vou ganhar ela! Agulha, agulha, agulha! Eita! Ah! 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 Não sei! Então, eu vou fazer o contrário! Ah! Eu conto e procuro você! E aí, se eu te achar, deixa eu brincar com as minhas amiguinhas lá fora! Ah! Não! Não? Não! Ah! Então, eu vou ter que me esconder até fugir de você! Vamos! Mais uma vez! Ah! Então tá! Então vai mais uma vez! Vai! Conta aí! Um! Dois! Vai, pessoal! Vai, pessoal! Vai, pessoal! Nossa senhora! Ela tá... Eita, calhaca! Não deu não, pessoal! Acho que vai dar ruim, hein! Eita, pessoal! Ai, calhaca! Ela tá aqui no quarto! Vou vir no armário! Nossa senhora da badia! Deixa eu ver aqui na banheira! Não! Ela tá lá em cima, pessoal! É a hora! Vamos fugir daqui! Eita, calhaca! Vai, vai, vai! Vou sair! Vou sair! Ai! Abre! 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 Ai, calhaca! Abre! Eu não consigo abrir, pessoal! Eu sou muito bacinha! Ai, calhaca! Abre! Não! Desculpa, vovó! Desculpa, vovó! É que eu quero sair pra brincar com os amiguinhos lá fora! Não! Não! Já sei! Vem cá, vem cá! Eu vou lá pra você conversar com o vovô! Hã? Vovô? Esse velho só dorme! Vovô tá dormindo! Vovô tá dormindo! Chegando aí! Ah! Acorda, velho! Ai! O que que você quer? Vovô do céu! Não tem como, né? Você é uma vovó pra tomar um sorvete, comer uma pizza... Não tem como... Ah, não! Não dá! Agora não dá! Por quê? É porque eu quero sair! Eu tô assistindo a novela! Quero fugir! Quero fugir pra brincar com os amiguinhos! Quero deixar não! Eu destrói a velha! Vai lá! Já... Não! Acho que você vai conseguir... Estraia ela! Não! Não tá na ola ainda não! O quê? É! Então não tá na ola não! Não pode fazer isso não! Por que não? Estraia a velha! Eu não sei o que que você vai fazer com ela! Ué! Eu vou dar um beijão na velha! Na sua vó! Não! Agora não! Eu tô brincando com ela de esconde-esconde! Eu só falei pra você sair com ela pra ver! Mas ela não quer nem... Nem tomar um sorvete e comer uma! Porque ela não quer! Não quero! Então! Não! Então espera! Espera que eu vou boiar! Eu vou boiar uma estratégia! Eu te falo! Viu? Tá bom! Tá bom! Vem vovó! Vamos brincar mais! Esconde-esconde! Vamos! Vem comigo! Vem! Caraca! E agora? Agora você vai contar na cozinha! Ah! Caraca! Menina levada! Não faz assim de mim não! Vem vovó! Tô comportada! Pode contar aí que eu vou esconder! Tô comportada... Vem uma! É dois! É dois! É... É... É dois! É dois! Três! Tá caído! Cinco! O que ele tá fazendo? O vovô passou ali Sai, vovô Meu Deus, a cozinha Para lá, vovô Desculpa Espera aí, eu tô ouvindo um barulho Meu Deus do céu Onde tem comida? Eu tô com fome Não sei não, velho Vai comer lá na cozinha Eles tão tretando, pessoal Briga de véio Estou ouvindo um cochicho aqui Não, não, não Ai, vovô, você me achou de novo Vovô, você acha que eu sou parecida com você? Você é mais feia que eu Misericórdia Quando eu crescer, você acha que eu vou ser igual a senhora? Vai ser feia aqui no chuvão Ih, vovô, você é moça de feio Você é moça de feio, vai deixar? Isso, pessoal, deixa ele tritar Que aí eu vou destrair os dois e vou embora daqui Vovô? Seu vô dormiu, olha lá Meu Deus, o vovô tá dormindo, vovô Acorda, velho Acorda, manuco Acorda, manuco Acorda, senão o vovô vai soviar Eu tava comendo pão Eita, você tava com a boca ceia? Não Não Eu vou comendo pão Ih, a vovô, a vovô Ai A vovô paralisou Eita, quase, quase Pera, eu já sei, já sei Calma aí, fica aí Vovô, vem cá que eu vou te mostrar aqui O que o vovô comprou pra você, viu? Tá Vem cá, vem cá O quê? Cadê você? Tá aqui em cima Vem cá, aqui em cima Tá, tô indo Vem cá que eu vou mostrar pra você Olha que o vovô comprou Eu ia estar pensando na sua mordomia Entra aí dentro, você vê É quentinho Quentinho, é? Quentinho, vai Aí já tira a suzela É bom, é bom Tira a suzela E aí, vovô Bora, bora, bora Dá o folha daqui Eita, calaca Vai, 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 vai Onde você vai? Ai, vai Abre isso aqui Não abre, mas que porcaria Onde você vai? Cadê, vovô Vamos dar o folha Vem, 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 vem Corre Volta aqui Ai, lá de trás Não dá, não dá Vai, meu brito Acura Deixa a menina sair Cala a boca, velha Olha aí, vovô Não dá, manhuco Não dá Vou te botar no asilo, viu Não dá Não, você também vai junto Vovó Vovó Vovó, peraí, fica aí Vamos de novo, vai Lá pra cozinha, vai contar Vai, vai contar Conta aí Conta, só conta aí Conta que eu vou esconder Vovó Vou fazer que eu vou esconder E aí na próxima rodada Você lasca o beijão nela Que eu vou fuzir Beleza Essa aqui eu só vou esconder Pra ir na próxima cerveja E caracas Que vai dar certo, pessoal Eita caraca Vai dar certo Ai, aqui eu tenho certeza Que eu não vou mais Sete Oito Ai, não, e via Que passe Minha cabeça tá grande Pera, pera, pera Pera, pera Vou esconder assim, pessoal Vou esconder assim, pessoal Eita Ai, cadê essa menina Não tô fazendo ela aqui Nem aqui Eita Deixa eu ver lá em cima Toma, toma Que der certo Olha, pessoal Se não der certo Na próxima vai dar Porque o vovó Vou dar um lascão Um beijão nela E aí Deixa eu ver Aqui parece que não tem nada Eu acho que eu enganei É, pessoal Deixa ele falhar Deixa ele falhar Deixa eu ver Aqui no armário não tem nada Vou dar folha Vou dar folha Vai, folga Fuga Dá folga Dá folga Dá folga Ai, cadê Que eu não consigo abrir Ai, meu Deus O meu céu Ai, que porcaria é essa? Que que esse avô passou Aqui nessa porta Que eu não consigo Pra ser super bonde Não consigo Ai, não tá no quarto Aqui da criança É o certo agora? Abre, abre, abre Abre, abre Ah, tá bom Chegando na sala Vai, ele chegou Vai, corre Dá folha Dá folha Ih, não deu certo Não deu certo Vai ser aquele Vai ser um esquema lá mesmo Vovô Vai ser um esquema lá mesmo Pode deixar Pode deixar Vai lá Vamos lá Vamos lá Vou ficar campeã Aqui, ó Vai ser uma Vai ser uma Ela lá pra cozinhar Pra lascar o peijão nela E aí eu fujo Vovô Amorzinho Vem aqui rapidinho Seu mãe me pegou Nossa, a vovó canta Vem aqui Nocaute Minha velha Vovô Vem aqui 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 Vovô, vela Vovô, vela Volte aqui Volte aqui Volte aqui Maiuco Volte aqui Você tá muito perto Ok Você tem que dar essa porta aberta Maiuco Vai tá aberta Não Tá trancada Acabei de bater lá O negócio tá trancado lá Vai lá Aí pronto Vai, salva, salva Salva Então, ó Vem aqui É o seguinte Eu te amo É mentiroso Vou assistir televisão Eu não tenho dinheiro não, velho Eu te amo, velho Não, ama nada não Credo, velho Chato Tá bonguelo aí Com a dentadura caindo Eles se pisaram Eles se pisaram Eles se pisaram Eles se pisaram Eita, caraca Vamos dar o fora Ai, só assim eu consigo fugir da Vovô Clene